e aí o bebê da fantasia coringa trazendo mais um vídeo pra vocês agora aqui jogando na conta do off baby ele tem outra conta também que é a do que eu também pega trazendo mais um vídeo com a participação dos amigos aí e esse dia do mal fala aí alguma coisa vocês dois um salve também por pouca sombra do cantor que é isso aí trazer um maçalinha aqui âncara rapaziada um salve pra esse mom que entrou aí agora com a certeza vai ter um gb não é nada o que é que tá falando aí eu não conheço eu tô aqui na sala aqui mano ai cara do nosso tio ah o meu nó ta na sala aqui vei se apresenta eu não vou falar teu nome não filho hã? se apresenta ai como assim mano ta gravando aqui meu nó que de boa pelo bicho salve pra que esse não ta com vergonha? não ta com vergonha das câmeras? não ta com vergonha das câmeras? calma calma ah o louco mano ta bom salve ai esse irmão salve pro assi esse todo senhor de maluco ai não é que o fps 20 é bom pra caralho ai o 4-4 do meu lesão que lindo eu tô... meu 4.3 mano de 2 segundos da 3 dos rios no fps ta 18 hein no fps ta 18 hein no fps é um trem no-o meu mas ta 20 27 agora 24 no fps No fps o fps tá 18 enhancing Toma, tira e tira e setenta desse moleque cara, tem muito vento Pô, de campo, caralho, é um cabelado A risada dele Ô Mito, tá de campo aí ó, cruzado aí ó Vai, vai virar aqui no miado Tem um virado aqui, né, tem um na direita aí e tem um... É aí, agora o outro tá na esquerda Ó o Mito, Mito explora sua boa e é... Eita, moleque clica Não é nada, mó bosta isso aí Até esqueci, salve pro demo aí, seu majorzinho aí, tá gente, pra gente... Se eu não colocar sombra É aí, Mito 10 barra 1, nunca vi Cara, eu não vi 10 barra 1 na minha vida É que nem um negra, fala que vai gravar Vai tomar no cu, tu modafu... Vou tirar isso e eu vou tirar aqui aí Ah, o louco, moleque tá aqui o do jogo O louco tava aqui, o que é lá do mal até lá Ôi, é do mal nem joga, né, moleque tá oprimida Não dá, não esconde nenhum Vou tomar no cu É só o Gucci, levando 5k Agora, agora, agora vou desesperar Deixa de botar o colete, tomar no cu Ah, tá na base, seu deus Uhuhuhuhu, filho da puta com animador Ah, meu deus, mano Ih, vamos ganhar de zero? Gameplay vai ser rapidinho assim? Ah, o moleque vai para aquilo dos outros, fiado Meu deus, e cheio de ace Tá aqui, pariu, tem que pegar essa porra Ah, olha só 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 Deu erro Deu erro Deu erro Caralho, olha o lixo, mané Da data Pua User joined your channel Ai, dá-me muito empurrada essa daqui, mano Ô, Tomal Você tá certo, você tá lá Cadê eu tô na sala, doente? Tá Deu erro Deu erro Deu erro Deu erro Deu erro Deu erro User joined your channel E aí E aí E aí, quem entrou? É o Click Amigo meu aqui Ah tá Sabe Sabe, Click Você apresenta aí, Crit? É? Você apresenta aí, quantos anos tu tem? Eu tenho 13 Deu erro Deu erro Deu erro Deu erro Deu erro Deu erro Eu Scriptures Deu erro Deu erro Olha só, tudo na base, meu, né? Tudo na base, tá tudo na base. Meu Deus, perdeu o Ace, é muito inútil, cara. É de M16, mano. Ô, Krik, tu tá na sala, Krik? Oi? Não, não, não tá na sala, não. Tô, não, tô, não. Vocês estão indo ao rádio? Tá lotado. Ah, tá. Saiu um agora, mano. Tem outro lá, ó. Vai tomar no cu, mano. Moleque, tira da puta. Olha o louco. Ai, ai, tchau. Se o mundo fica na base, eu fiquei de carpet, moleque. Só mata assim. É foda, mano. No ente, Winx. Vou botar lá, ó, Winx. Por exemplo, vai moleque, pode ter botado o nome no lago de Oxu. Tá botando o Winx. Oxu. Oxu. Ah, lá, ali em cima, lá, ali em cima, lá. Quero ver tu dar um cingo. Quero ver tu dar um cingo. Falou que não sabe, hein. Cê é louco. Quero ver um cingo. Cingo. Meu Deus. O cara que tomou. Kika esse moleque do clã, cara. Acima. Olha, eu tô com duas sacanas bag, véi. Meu Deus, moleque do campeonato. Na base lá, mané. Meu Deus. O cara que emite, ele vem através da... Ih, menor. Peguei geral de trás, hein. Peguei quatro kill, hein. Ih, o ex vai ser meu, hein, do mal. O ex vai ser meu, hein, do mal. Nunca perdi esse, hein. Eu vim jogar não, né. Tu nunca sai bem nos vídeos, do mal. Verdade é essa. Eu acho que tu fica com vergonha, fica nervosa, né. Ah, os mano vão ruxa no outro. No final, como é que você está aí? E aí, galerinha, essa aqui é a minha página aqui. Se eu não for pedir demais pra vocês, mano. Eu queria só que vocês dessem um like aqui na minha página, tá ligado? Porque elas... Eu acho que eu tô na tia ontem, mano. Aí, como, não tem muita curtida não, tá ligado? Que aí, como? Como eu faço o vídeo? Eu já antecipo aqui pra vocês. Aí vocês vêm gravar comigo e tal, tá ligadão? Tá ligado? Aí vocês vão lá que eu vou tirar na descrição do vídeo, manojada. Então, como, nós tá aí falando pra vocês que eu tô acontecendo no canal e... Não dá pra melhor, tá ligado? Valeu, rapaz.